Então, Noida, eu tô te falando, eu ando escutando umas coisas meio esquisitas à noite. Ah, eita, mas eu acho que eu já sei o que que é. Hum, como assim você sabe? É que esses dias eu tô aprendendo uma música nova, aí eu fico cantando um montão, e bem alto, mas eu prometo que eu vou parar, vou cantar baixinho agora, tá? Ah, então era só você cantando, será? Ah, eu tava até com medo. É, porque vê se o barulho parecia com esse aqui, ó. Ai, meu Deus. A música era assim, ó. Let it go, let it go. Meu Deus, não, não, tá bom, tá bom, eu acho que não era isso, não, Nora, eu acho que não era isso, não. Seguinte, pra você aí que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like e se inscreveu no canal, eu quero ver quem consegue fazer isso em apenas 5 segundos. Então se prepara que o contador tá na tela. O tempo acabou e você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários agora, chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Não, 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 não. É que na verdade era uma coisa que parecia ser um pouquinho mais assustadora, pra falar a verdade. Ah, já sei. E vamos dar um oi aqui pro pessoal que tá aqui. Let it go, let it go. É, é, eu não sei, eu não sei escrever, mas enfim, Nora, eu acho que já tava ficando meio tarde, mas eu acho que ainda dá tempo da gente aproveitar uma corridinha, hein. Ah, é verdade, a gente pode brincar, né. Vamos pra corrida. Vamos, vamos. Então vai, vamos ver quem ganha, hein, vamos ver quem ganha, hein. Já tô na cidade, já, quem chega na cidade, eu já ganhei. Já tô aqui, meu filho, já tô indo pro robozão, tá chegando aqui. Eu tô na cidade, eu vou entrar no robozão antes, eu vou entrar na corrida antes, eu vou sair na corrida antes e vou ganhar. Tá, tá bom, então. Ai, ai, vamos lá, vamos na corrida e vamos ver quem vai ganhar esse negócio, Nora. Inclusive, Nora, eu queria até te contar uma novidade. Você sabia que eu instalei um sistema de câmeras aqui no PKXD pra ver alguns lugares? Sério? Ah, então você só não pode me trovar, então. Não, não, não foi na sua casa, foi aqui pelo mundo do PKXD. Depois eu quero dar uma olhada de noite pra ver o que que são esses barulhos esquisitos que eu tô escutando. Aí, verdade, é uma boa ideia, você pode já olhar nessa câmera sua. Aham, pois é, meu, aí vai ser legal que vai dar pra ver tudo. Imagina se tem, tipo, um monstro aqui no PKXD. Essa é a parte boa da câmera de segurança, sabe qual que é? Hum, qual? Ela é pra segurança. Ah, não diga que ela é pra segurança. É, por isso que chama câmera de segurança. Ai, meu Deus, viu, Nora. Por que você achava que era câmera de segurança? Porque só quem era segurança usava? Ah, não, 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 porque é pra ter segurança, não precisa do segurança específico. Então, é, entendeu? É isso, por isso que chama câmera de segurança. Entendi. E a Júlia passou na frente, meu Deus do céu. Ih, derrou todo mundo, derrou todo mundo. Eita, acertei. Ai, 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 ai. Ah, acertei. É, a Júlia ganhou essa, mas eu vou querer revanche. Ah, então tá bom. Então vamos só mais uma, hein? Tá. É, também depois eu acho que eu vou dormir logo, porque tá ficando tarde. Hum, verdade, meu. Já tá quase de madrugada aqui no PKXD. A Pia já tá de noite há um tempinho já. Aham, ia ser engraçado se a gente ficasse aqui. Imagina. Aham, verdade. Mas eu, igual eu falei, como eu tô escutando algumas coisas esquisitas, eu prefiro só olhar pela câmera de segurança mesmo e descobrir o que que é. É verdade, eu também nem sou doido de ir lá fora olhar quando eu escuto o barulho. Eu não vou, não. É, é, também acho. Enfim, vamos lá. Mais uma corrida, hein? Mais uma chance pra você, Noila. Obrigado. Não, agora você vai ver que eu vou fazer por merecer a chance que eu tô dando e ganhando. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Tô de olho. Tá bom. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, corre, 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 corre. Ai, deu uma travadinha, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não errei, não errei. Quem será que vai vencer essa corrida? Ih, agora eu reapareço. E tu foi atrás. Ah, não, nunca mais vou te seguir. Tu foi atrás. Agora você tem todos aqui no parkour. Ai, ó, eu tô bem na sua cola. Se você errar, eu já tô aqui atrás. Ai, meu Deus, corre, 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 corre. Errou, errou, essa é a minha chance, essa é a minha chance, essa é a minha chance. Eita. Vamos, galera, vamos, galera. A Julia errou, aproveitei. Vai, vai. Ai, caí. Passa em primeiro. Ah, errou. Deu ruim. Ai, corre. E agora? E agora? Deu ruim. Tô na frente. Tô na frente, tô na frente, tô na frente. E agora? Foi muito acirrada essa. Acho que foi, hein? Nossa, é mó esquisito, porque pra mim parece que eu tava na frente. É, pra mim parecia que eu tava na frente. Ai, meu Deus, mó esquisito esse jogo. Mas, enfim, Noila, eu acho que... O que você acha da gente tomar um sorvetinho agora, Noila? Ah, eu acho que é uma boa ideia, se bem que tá meio tarde. É, tá meio tarde, mas a gente toma um sorvetinho e já vai direto dormir. Ah, tá bom, então. Então tá, olha só, deixa eu pegar um sorvetinho, tudo mais. Acho que eu vou tomar um sorvetinho. Moisés, me vê um sorvete de Flux com chocolate e morango. Caramba! Veio exatamente o que eu pedi, quer dizer, quase o que eu pedi. É, quase. Veio um verde aí, mas tudo bem. É. Ai, ai, Noila, é só você mesmo, viu? Sorvetinho, sorvetinho. Eu acho que agora eu vou pra casa, viu? É, tá meio gelado. Eu também acho que eu vou. Aí eu vou dormir e amanhã a gente brinca mais, pode ser? Tá, pode ser. Então, você vai dormir já? Ah, não acostumado. Três horas da manhã, Noila. E só três horas? Já tá muito tarde. Eu tô brincando, meu. Tá bom. Ah, tá. Eu vou lá então. Boa noite. Tá bom, boa noite. Vou lá pra minha casa também. Tchau. Ai, ai, galera. Vou entrar aqui na minha casa e eu acho que eu vou dar uma olhadinha naquele sistema de câmeras que eu tinha falado pro Noila também. Nossa, será que tá funcionando? Eu tinha colocado no meu computador e aí eu tô curiosa pra saber quais são esses barulhos que eu costumo escutar aqui no PK-XD de vez em quando, galera. Eu preciso dar uma olhadinha. Deixa eu entrar aqui no meu sistema de câmeras. Tá funcionando, hein? Olha só. Eu tô numa câmera aqui na frente da minha casa. E dá pra ver ali, ó. A casa do Noila. Ah, a casa do Noila tá do lado da minha. Ai, que legal. Oxi. Peraí. Que coisa é essa? O Noila... Que roupa é? O que é isso? O que o Noila tá usando? Eu não tô entendendo mais nada, gente. O que é isso? Não acredito. Nossa, meu. Que estranho. Ele tá com uma roupa esquisita. Umas asas. Nossa, olha o olho dele, gente. Não tô entendendo mais. É nada. Sério. De verdade. Eu acho que eu vou até mudar pra outra câmera. Vou dar uma olhada aqui. Vamos ver. Achei. Eu acho que essa câmera aqui é a que eu tinha colocado na frente do pet shop. Olha só. O Noila tá ali de novo. Que estranho, meu. Nossa, ele tá meio bravo. Meio esquisito. Será? Que coisa, meu. Eu não tô entendendo nada. Sério. Nossa, ele tá meio assustador pra falar a verdade, viu? Tá. Ele entrou no robôzão. Ai, gente. Eu não tô entendendo. Hum. Eu acho que eu vou mudar pra outra câmera aqui. Deixa eu ver. Achei. O Noila tá vindo de novo. Achei. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o sorvete? Achei. Vai ser sorvete normal, tá? É, ele só tá meio esquisito. Ele falou pra mim que ia dormir. Agora ele tá andando por aí com essa roupa. Com essas coisas esquisitas. Três horas da manhã. Será que era o Noila que tava causando todo esse problema? Que estranho. Deixa eu... É. Que estranho. Ele tá lá tomando sorvete. Ai, ai, galera. Não sei o que fazer, hein? De verdade, tá? Tá, deixa eu mudar aqui de novo pra câmera na frente da minha casa. E eu acho que o Noila tá voltando. Ele tá voltando pra casa dele. Ah, entendi. Tá, ele foi pra casa dele. Eu acho que eu vou lá pra tentar entender o que que tá acontecendo, gente. Porque não é possível. Oxi, do nada o Noila resolveu ficar esquisito. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou lá na casa dele falar com ele, gente. Vamos ver, né? O que será que ele tá fazendo? Oxi, tem umas pessoas aqui. Até agora é normal. Mas onde será que ele tá? Oxi, que estranho. Hum, será que ele tá no quarto dele? Eu tenho certeza que ele entrou na casa, gente. Não é possível. Calma, acho que o quarto dele é esse aqui. Noila! Como assim? Você tá dormindo? Não acorda! Noila! Oi, Júlia! Nossa, Noila! Você quer me matar do coração? Como assim? Noila, simplesmente eu tava olhando as câmeras de segurança e você tava andando pra lá e pra cá usando uma roupa esquisita. Nossa! Eu não! Eu tava dormindo agora. Sim! Não é possível. Você deve estar me trolando. Será que eu tô sambâmbulo? Que sambâmbulo? O que, meu? Eu acho que é sonâmbulo, né? Sonâmbulo, é. Sonâmbulo. Hum, pode ser. Tenho certeza que você não tava me trolando, né? Lógico que não. Você acha mesmo que eu ia levantar nesse frio de madrugada? Três da madrugada pra poder te trolar? Nossa, Noila! Você me deu um sustão! Meu Deus do céu, sério! Eu vou ter que ver esse negócio do sambâmbulo aí. Nossa! Vamos lá na minha casa que eu vou te mostrar as gravações. Porque, meu, sério, tô falando, Noila. Simplesmente você tava andando pra lá e pra cá com óculos esquisitos, com as roupas esquisitas, com as asas esquisitas. Sério, tava muito estranho. Ah, vamos lá que eu quero ver se isso aí é verdade. Ai, vamos lá que eu vou te mostrar tudo, Noila! Nossa! Nossa!